Resolvi fazer essa bosta do café gelado. Vou jogar aqui o caramelo. Vou entupetar de caramelo. Joga a cor do gelo. Café, porque é café gelado. E agora leite. Vamos ver se isso realmente vai prestar. Não tem chantilly porque eu não fiz chantilly. Mexe. Horrível! Eu não troco meu café quente, querida. Derramou! Enfim, odiei o café gelado. Passar bem. Passar bem.